Copa Couture, segundo semestre, fechando com chave de ouro a oitava rodada. Tor Componentes, Colégio Premere, Poste Luz, Delta Soluções Contábeis, Café Cremoso, Mede Fórmula. O campeonato do Couture Clube de Maringá vem proporcionando grandes jogos. Categoria Veterano. Oitava rodada da competição. Tor, Poste Luz, Big Boy e Colégio Premere, Delta Mede Fórmula jogam as últimas fichas nesta fase do campeonato. Colégio Premere, Delta Mede Fórmula, em situação mais desafiadora. A equipe está na zona do rebaixamento e atua para sair do sufoco. Já a Tor, Poste Luz, Big Boy, trabalha para se manter no G4. Falta a favor do Colégio Premere, Delta Mede Fórmula. Barão recebe bola do Perim, que capricha para Robson fazer de cabeça. Zenga chegou a pôr dúvidas de que a bola não adentrou na meta. Veja no detalhe. Mas o árbitro deu gol legal. Colégio Premere, Delta Mede Fórmula, 1x0. Enxadão sente o joelho. Enquanto ele se recupera, a bola segue rolando. Daniel, guerreiro no lance. E sem ângulo, ainda consegue beliscar um chute. Leandro tenta investir no passe. André Sacha, empata o jogo. Tor, Poste Luz, Big Boy, 1x1. Enxadão retorna e exige esforços do setor defensivo. Barão sente o estiramento na posterior da coxa. O jogador é atendido por um fisioterapeuta desportivo. Apesar do desconforto, ele segue na partida. Enxadão para André Sacha, ajeitar para Guilherme virar o jogo. Guilherme, Tor, Poste Luz, Big Boy, 2x1. Colégio Premier e Delta Mede Fórmula esboça a reação na partida. Guilherme para Leandro. Que liga da Come que faz o gol. Da Come, 3x1, Tor, Poste Luz, Big Boy. E a gente destaca nesta noite a apresentação ilustre do goleiro Eber. O Guapo catou muito na partida, hein? Colégio Premier e Delta Mede Fórmula, 3x2. Colégio Premier e Delta Mede Fórmula, 3x2. Colégio Premier e Delta Mede Fórmula, 3x2. A cobrança de lateral chega até Fernando que diminui. Colégio Premier e Delta Mede Fórmula, 3x2. Ramiro gira para a batida, Zenga segura. Neste lance ela sobra para Ramiro que bate por cima. A batida vai no cantinho. Da Come dá uma caneta. Mas não finaliza. Da Come desafia a defesa. Robson acaba com a festa. Da Come ergue na área. Varão afasta. Enxadão lança na área. Vem a cabeçada e Eber faz defesa espetacular. Nesta jogada da Come recebe falta. Enxadão faz a cobrança e Giva faz o quarto gol da Thor. Poste Luz, Big Boy. Giva. Neste lance Eber catou uma. Duas. Três. Quatro vezes. Uma muralha no gol do Colégio Premier e Delta Mede Fórmula. Chute de Ademar. Zenga arrisca o golpe de vista. E o jogo termina assim. Thor, Poste Luz, Big Boy, quatro. Colégio Premier e Delta Mede Fórmula, dois. A vitória leva Thor, Poste Luz, Big Boy ao G4 com quatorze pontos. Colégio Premier e Delta Mede Fórmula seguem em nono lugar com seis pontos. Da Come um jogo marcado por muitos lances polêmicos e também muita chance. Chances de gols, hein? É, foi um jogo aberto, né? Acho que um jogo duro, equilibrado. A gente foi mais feliz ali nas finalizações. Eles encontraram dois gols também. Nós perdemos muitas oportunidades, mas o árbitro não interferiu no resultado. E você fez gol? Eu fiz um golzinho. Tirar zica, né? Tá difícil. O homem destro aqui tá com dificuldade, né? Perdeu algum? Vários. A tomada de decisão ali não tá muito boa. Precisou melhorar isso aí. A direita meio cega e a esquerda também. Mas a gente tá feliz com o resultado. Acho que caminhando aí pra uma classificação tranquila. E depois no Matamata tentar buscar o título desse campeonato. No último tempo teve alguns lances ali que eles reagiram, né? Já ganhado. Chega, chega. Tentaram reagir, mas a gente teve mais gás. Mas foda, o time deles é meio pesado, meio velho já. Então a gente se deu melhor nessa daí. Estão tirando? É isso aí, gente. É isso aqui que vale, ó. É isso aqui que vale. É isso aqui que vale. Saímos mais cedo do campeonato, né? Meu time já tá fora. Acho que classificou agora. Tá todo mundo, acho, já definido, né? Quem já passou de fase, né? Semestre que vem da manhã. Fomos bem. Só que os outros eram melhores. Agora vai ficar torcendo lá de fora. Isso, torcendo pra qualquer um perder. Cornetando, cornetando, é. Corneta agora vai soar. Torcer pra todo mundo perder. É que não vai dar. Corneta agora vai soar de fora. Corneta agora vai soar de fora. Em chamado agora vai soar de fora.